Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino produção da Boas Novas. Muito obrigada pela sua companhia, sua gentil companhia, preciosa companhia, muito legal no programa de hoje, ao vivo. Então é isso, você está convidada a participar, já que estamos ao vivo, a interação, a interatividade é muito importante. Você pode ligar para o telefone 21 12 6222, porque hoje o assunto no tema família é sobre o consumo feminino. Já que estamos nos aproximando, aliás, já estamos, né, Cristina e Eduardo, estamos já no final do ano. Sim. As portas das festas de final de ano, não é isso? E esse momento de compra é o momento em que a Cristina bem falou, a gente se perde. Mas eu acredito que o programa de hoje vai ser muito legal para a gente se achar, não é isso? Obrigada por tê-los aqui, Cristina, obrigada. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Mas, ó, vamos começar a pensar com essas amigas de casa, a rever algumas coisas importantes no orçamento, né, Eduardo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que precisa, a gente precisa ter um olhar... Disciplina. Boa palavra. Disciplina. Tem uma outra palavra? A Cristina mandou muito bem com se perder. Eu acho que é, disciplina e ter uma meta, eu acho que você tem que ter uma meta. E quando você coloca, tem um objetivo, você consegue se segurar para certas coisas, você deixa de gastar com besteira e gasta com uma coisa melhor, uma coisa que você realmente vai te trazer alguma coisa de bom. É, vai ser... Olha, eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito legal. Você pode ligar para a gente e interagir com a sua participação. O telefone está aí no vídeo, 2112-62-222, é o telefone para você ligar, conversar com a gente, tirar suas dúvidas. O Eduardo, ele continua nos auxiliando didaticamente. Trouxe uma planilha, não é isso, Eduardo? Isso, exatamente. Essa planilha, como o assunto é consumo feminino, ela vai mostrar nos últimos 10 anos a evolução desse consumo e a evolução da participação da mulher nesse crescimento em determinados segmentos. Ou seja, onde a mulher está, na verdade, dando as ordens, né? Dizendo, faça dessa forma, compre isso, compre essa marca, compre por causa disso. Então, nós vamos ver uns números aí bem interessantes. Bacana. Bom, também com a gente hoje, Diego Azevedo. Obrigada por estar aqui, Diego. Eu que agradeço, boa oportunidade. Vamos ouvi-lo então com o seu trabalho, o seu CD Tudo Posso, não é isso? A música que a gente já vai estar ouvindo no comecinho do segundo bloco é o título da música. CD Tudo Posso, meu primeiro CD, que a gente já vai começar com essa canção aí. Legal, é isso, agora hoje eu queria saber de vocês, o Diego, a Cristina, o Eduardo, vocês gostam de pastelzinho de forno e tartelete? Sem comentário. Sem comentário? É bom demais. É porque o chefe... Gostar a gente gosta. Olha, poder comer é problema. É que nem as contas. Podemos, mas... Podemos, mas não devemos comer muito. É, é. Comer um pouquinho pode, né? Um pouquinho pode. É, porque hoje, mais uma vez, a Faietec está nos honrando no programa de hoje com o chefe Rodrigo Augusto. Obrigada por tê-lo aqui. Obrigado a você. Grandes, grandes agradecimentos à Faietec por mandar, mais uma vez, aqui o seu profissional de excelência. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Então, é complicado o nosso pastelzinho de forno, tartelete? Não, não, não. A massa é tão simples que, além da gente fazer os pastezinhos, nós vamos fazer as torteletezinhas, que podemos fazê-las tortas grandes para o Natal, modificar recheio. Isso. Né? Pode ser doce, pode ser salgado? Pode, pode ser doce, pode ser salgado, que a massa é bem básica e a gente pode estar fazendo para o Natal, ano novo. Olha, o Samuel com o super take dele aqui, dos nossos pastezinhos de forno e tartelete no espaço feminino de hoje. Então, já já eu volto contigo aqui para a gente curtir essa receita legal. Agora, nessa semana, eu estou com vocês pensando ontem no nosso Refletindo, no tema de ontem do espaço feminino, no tema Crescendo em Fé, porque cada dia do programa a gente procura enfatizar uma temática. Ontem a gente olhou para os conteúdos da Bíblia, pensou nos conteúdos da Palavra de Deus, porque nós cremos que a Bíblia não é só um livro comum, qualquer, é o próprio Deus, porque a Bíblia é a sua palavra, é a Palavra de Deus. E, portanto, é a expressão de Deus para a gente. E ali, nós ontem colhemos desse livro tão especial, das Palavras do nosso Deus, colhemos o assunto A Sabedoria de Deus Viva em Nós. E a cada dia dessa semana a gente vai procurar pensar que essa sabedoria de Deus, o nome dela é Jesus. A sabedoria de Deus é Jesus. Paulo fala isso na carta que escreve aos Coríntios. E Jesus em nós é a condução para a vida. Jesus em nós nos habilita a olhar para a vida com sabedoria, com entendimento. Não só por aquilo que se apresenta diante de nós, mas nos ajuda a perceber o que está no contexto, o que está por trás daquele comportamento agressivo, digamos assim. Será que eu vou responder a agressividade com hostilidade também? Aí, a sabedoria de Deus me faz ver que por trás daquele comportamento agressivo, tem um pedido de ajuda. Por trás daquele comportamento agressivo, daquela atitude tosca, cruel, daquela retaliação, daquela palavra dura, pode ter ali por trás daquilo. Uma incapacidade para amar, um pedido de ajuda. E com essa sabedoria do Pai, a gente pode viver uma vida melhor, com uma compreensão mais ampla, sem sermos precipitadas, afoitas, desequilibradas, vivendo apenas por impressões, por achismos, com a sabedoria viva de Deus em nós, que é o próprio Jesus, e a gente anda de glória em glória. E nós estamos orando, pensando, meditando, nessa sabedoria que está viva na gente, que a gente tem que viver, porque ela é o potencial de Deus, é a vida de Jesus em nós, então nós podemos, sim, viver essa sabedoria. Olha o texto no seu vídeo, em a nossa oração. Peço que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês, dê a todos nós, Pai, Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, querido. Nós queremos agora estar entendendo com a tua mente, o que está acontecendo nessa fase da vida. A minha amiga, ela não quer andar precipitadamente, ela não quer andar de forma desequilibrada, ela quer ter do Senhor entendimento para as decisões da vida. Ela quer, Senhor, poder olhar e ver amplamente o que está por trás dessa nuvem de confusão, que escolhas certas, abençoadoras, que vão nos edificar, nós temos que tomar. Então, nós contamos com o teu Espírito em nós, que é Espírito de sabedoria. Nós não vamos errar o alvo, Pai, porque temos de Ti recebido o potencial de sabedoria para entender além do que só está a nossa vista. nós temos recebido de Ti esse entendimento e nós vamos andar nessa posição, nessa dignidade de sabedoria e de entendimento. Na hora da gente falar, Pai, na hora da gente responder alguma coisa, ajude-nos que as nossas palavras sejam edificantes, abençoadoras, que construam, que ergam as vidas. E se não for o momento também de falar, com esse Espírito de sabedoria que existe dentro de nós, ajude-nos a manter a calma, o equilíbrio e a recolher palavras que não precisam ser ditas. Nós acreditamos que assim, com essa qualidade de vida que o Senhor quer que a gente viva, e nós estamos posicionadas e receptivas e dispostas a isso no nome de Jesus. Hoje será esse dia, um dia de bênção, de grande entendimento, de revelação do Senhor, de equilíbrio, de paz. No nome de Jesus, te agradecemos. Então é isso. Continua nessa caminhada, porque olha, eu tenho certeza, eu creio, vale a pena. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retoma. O meu Deus é poderoso para fazer O meu Deus é poderoso para suprir Todas as necessidades em Cristo Segundo a sua riqueza em glória Pois sei em quem tenho crido E sei em que é fiel A sua palavra que diz Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Eu Tudo posso Naquele que me fortalece Eu Eu Tudo posso Naquele que me fortalece O meu Deus é poderoso para fazer O meu Deus é poderoso para fazer O meu Deus é poderoso para suprir Todas as necessidades em Cristo Segundo a sua riqueza em glória Pois sei em quem tenho crido Pois sei em quem tenho crido Eu Tudo posso Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Eu Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Eu Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Com a gente hoje, Diego Azevedo, com a música Tudo Posso, que é o tema do seu próprio trabalho, do seu CD, não é isso? Isso, isso sim É o primeiro CD E essa música que dá nome a esse CD, a esse projeto Legal Olha, deixa o contato para o pessoal de casa, para a agenda, enfim Tá bom, é 21, Rio de Janeiro, 7825-9660 e 983715395 Também tem o nosso site, que é o www.diegomazevedo.com.br, também, quem quiser acessar lá Maravilha Vamos ouvi-lo ainda um pouco mais Mas agora, nós temos um quadro bem interessante para você, que é o Curta na Tela, uma sugestão de filme Daqui a pouquinho a gente começa, depois do quadro, o nosso bate-papo sobre consumo feminino E estamos ao vivo, então você pode estar ligando para a gente para participar do programa também, tá bom? Com a sua pergunta, o seu depoimento, enfim Tá aí o telefone, 2112-6222, para você participar Mas antes, o Curta na Tela Rebeca, desde pequena, já era uma admiradora de vitrines E depois de se tornar adulta, nada mudou Ela é uma jovem que adora se divertir na arte de fazer compras Ela sonha em trabalhar na sua revista de moda preferida, mas nem consegue entrar no edifício Até que, ironicamente, esbarra num trabalho como colunista de uma revista de economia, publicada pela mesma empresa À medida que os seus sonhos começam finalmente a tornar-se realidade, ela vai desencadear cenas hilariantes E colocar-se em situações extremas para assegurar que o passado não irá arruinar o futuro Imagine no que vai dar uma louca consumista escrevendo para uma coluna de economia Curta na Tela, louca por compras Aqui a gente tá pensando já no filme, será que vai dar tudo errado? Bom, eu acredito que ela possa aí começar a se organizar Para não entrar em choque No bate-papo hoje do tema Uma família no Espaço Feminino ao Vivo A nossa pauta Consumo Feminino Com a advogada Cristina Gevaer E o economista Eduardo Passos Para um bate-papo bem legal para a gente Eduardo, você trouxe então aquela pesquisa Eu queria que a gente já começasse a pensar nessa pesquisa Vamos lá Olha, eu acho que tem até Eu acho que a gente frisou, não foi? Isso Vamos ver Vamos ver aí, Dani Vamos ver se a Dani corta lá para... Mas não tinha frisado? Não estava frisado isso? Então, vamos ver se a gente consegue olhar lá Ótimo Então o pessoal tá vendo em casa Né? Para o aroma atual do consumo feminino, né? Consumo público feminino em 10 anos, 2003 a 2013 Cresceu de 600 milhões para 1 trilhão e 100 bilhões Quer dizer, cresceu 83% em 10 anos Isso é tudo que todas as mulheres consumiram nesse espaço de 10 anos no Brasil Né? Então, quer dizer, esse crescimento é em valores relativos Quer dizer, dinheiro Certo E onde estava esse dinheiro? Onde estava esse crescimento? Lá embaixo, a gente vê nessa pesquisa do Instituto Data Popular Que 86% das mulheres hoje comandam as compras de supermercado 85% comandam as compras de vestuário da família 79% decidem os locais de férias da família 58% decidem sobre modelos e marcas de carro E 53% decidem sobre que computador ou que eletrodoméstico comprar Então, ficou, eu acho que bastante transparente De que nesses últimos 10 anos As mulheres tomaram simplesmente o lugar dos homens Tomaram conta de tudo Naquilo que diz respeito a o que fazer e como, né? 83% para 45% Exatamente Em relação ao consumo masculino Exatamente Exatamente Nossa Mas as mulheres passaram a ganhar mais também. Sim. Mas aí, ganha mais, gasta mais. É verdade. Essa é uma relação que não é inteligente, não é isso? Eu ganho mais e gasto mais. Isso precisa ser trabalhado, não é isso, Cristiane? É verdade. Você não pode gastar tudo o que você tem. Você tem que separar uma parte para o seu dízimo. Você tem o dízimo que quem tem sua religião queira dar, mas você tem que ter um para você. Deixar guardado lá. Para o momento que você queira viajar, comprar alguma coisa interessante para você, você ter o dinheiro e não comprar com o que você ainda acha que vai ganhar. Você tem que gastar o que você tem. É esse cálculo que não é... Não é o que costumam fazer. Não é razoável. Eu sou atípica, eu não sou uma mulher que sai... Eu não saio gastando o que eu não tenho. Eu nunca estourei a minha conta. Eu não passo os limites do meu cartão de crédito. Eu só pago o cartão de crédito total. Eu nunca deixo para pagar o mínimo. Eu nunca parcelo. Porque aí o doutor aqui vai explicar, vai entrar num túnel sem... O Eduardo, explica para a gente. É, porque na verdade, o que acontece? Da mesma forma que a Cristina falou, que as mulheres passaram a ganhar mais, na contramão disso, esse ganhar mais, o mercado, como é muito inteligente e observa isso, colocou uma massa de produtos novos para que as mulheres também possam a consumir com esse ganhar mais. Porque quantas coisas existem hoje para o consumo feminino, seja de produtos de beleza, seja de eletrodomésticos, seja de vestuário, que há 10 anos atrás não existiam da forma como existe, em termos de variedade, em termos de qualidade. Então, determinadas mulheres que compravam numa loja que era tida como uma classe C e D, ela se sente hoje numa situação de capacidade financeira para comprar numa loja de nível A e B. E aquilo é um atrativo que é difícil frear. Sim. Eu fico imaginando também uma outra questão que é com relação aos produtos que a gente compra, que a gente compra meio que sem raciocinar e pensar, assim, no tempo da vida útil do produto. Antigamente, eu me lembro disso, que eu conheci uma pessoa que deu um fogão novo, mas era porque ele era antigo. Ele estava novo, ele estava ótimo, ele estava funcionando perfeito, mas ele era antigo e o modelo já tinha sido ultrapassado. E a pessoa queria se desfazer, porque o modelo já tinha sido ultrapassado. E às vezes o antigo é melhor e o novo é mais ordinário. Você ficar com o antigo é capaz de ele durar mais tempo do que o novo. É isso. E a gente muitas vezes, a gente está comprando um produto com uma vida útil, que hoje a gente sabe que precisa fazer essa relação. É um pouco mais caro esse produto, mas ele é um produto que vai durar mais. Ele não é só da moda. Isso acontece muito com o telefone. As pessoas trocam muito porque tem um mais novo, aí não quer ficar com aquele, fica com aquilo, joga na gaveta ou passa para outro e compra o novo. E assim vai, porque quer estar sempre atualizado. E o mercado adora isso. Exatamente. E muitas vezes essa coisa de te empurrar para esse novo é uma imposição que você às vezes nem consegue perceber que ela existe. Sem dúvida nenhuma. Aí é que está a disciplina, né? Quer dizer, você precisa de um aparelho que você comprou ano passado. Com tanta capacidade que você não usa. E que esse ano nem obsoleto ele está, ele continua moderno. Mas mês passado surgiu um super, hiper, mega. E aquele já te trouxe uma impressão. Que nem usa, né? Como a Cris. Não, você não sabe usar. Tem aplicativo que não sabe nem para que serve. E te trouxe a impressão de que aquilo é seu. Não serve mais. E aí está aí o consumo de algo a princípio desnecessário, por um valor normalmente elevado, você vai se endividar. E lá na frente talvez você até pense, poxa, eu nem precisava daquilo, né? Nós estamos nos aproximando desse momento de final de ano. Então, e aí tem muita coisa que a gente faz sem planejamento, Cristina. Faz por impulso. Que observações você acha relevante colocar agora para a amiga de casa, começar a prestar atenção nesse momento? Se ela prestou atenção na oração que você fez, eu acho que ela vai entender que é o equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio nas coisas que você faz. Então, eu preciso mesmo dessa roupa que eu estou pensando em comprar para o Natal, para o Ano Novo. Eu preciso. Ou eu tenho uma do ano passado que eu acabei nem usando e eu posso usar esse ano. Eu posso pegar esse dinheiro e guardar para o IPTU que eu vou ter que pagar. Porque em janeiro a coisa complica. É IPVA, IPTU, um monte de contas, matrícula da escola do filho. E o cartão de crédito que ela gastou que vai ter que pagar também. Então, eu acho que se conseguir pensar no mês seguinte, eu acho que vai evitar de gastar no mês de dezembro como as pessoas costumam gastar. Eu não sei se eu estou seguindo muito, sendo didática, mas eu acho... Eu seria até mais conservadora. Eu acho que você teria que pensar a longo prazo. Mas se não conseguir, porque tem pessoas que não conseguem jogar muito para frente. Elas só conseguem pensar próximo. Não, mas as telespectadoras daqui conseguem. Elas têm um orçamento familiar aqui. Olha, no supermercado eu achei ótimo, porque o homem quando vai ao mercado gasta muito mais que a mulher. Sem dúvida nenhuma. Ele só joga porcaria dentro do carrinho e a conta vai lá em cima. Isso. Agora, tem uma coisa muito interessante, né? Você falou mercado, né? Nesse item que o Eduardo pontuou muito bem aqui nessa decisão de compra no supermercado, que é de 86%. 80%. É muito interessante que nesse momento agora de fim de ano, tem um monte de opções de comida, né? Para essa hora. E tem coisa que se... O quanto que se desperdiça? O quanto que se joga fora de comida nesse momento? É verdade. Que a gente tem que... Aí tem que... É um ponto a se observar para a economia. Porque é uma comida típica para o frio, não para o calor. Que a gente faz umas comidas... Assim. Que não é para o verão que a gente está. Deveria fazer uma salada de frutas, mas a gente faz... Estamos na contramão, né? Na contramão. Comidas quentes, coisas que... E aí, ó, de olho, compra dois, três tipos de panetone. Aí, são aqueles doces natalinos. Então, se vai fazer uma coisa, tenta observar. Para quê? Tanta coisa. Se vai fazer uma coisa, ou então faz aquela festa familiar onde cada um leva um negócio. Já economiza também. Eu acho que a gente tem que pensar ideias, né? Aqui. E eu estou sugerindo isso. Ficar de olho no supermercado. Porque essas coisas começam... Em outubro, já estavam vendendo panetone no supermercado. Tem que estar cada vez antecipando mais. Sério? É o início, o sinal do Natal, né? É. Nesse ano, eu achei tão interessante. Mas também, se você deixa para o final, você só compra o que tem de ruim. Só o que sobrou. Então, as pessoas se antecipam. E eu acho que eles veem isso também. Quem vende, percebe que o consumidor está cada vez mais se antecipando. Mas, qualquer hora dessa, a gente vai comprar no começo do ano, que vai gastar no final. Então, realmente, eu acho que o consumo está um pouco louco também. A gente tem que ter... Eu acho que tem coisas que a gente precisa, Eduardo. Inclusive, os presentes. Isso. Eu acho que até o presente, você pode fazer um presente. Você não precisa comprar um presente. Ah, e o que a gente faz aqui no Espaço Feminino é muito isso, né, amiga? É poder, com as artesãs que vêm aqui, é mostrar para você que você pode, você mesma, confeccionar as coisas. É muito legal isso. Existem presentes e presentes. Hoje, a gente se torna até mais personalizada. Pensando naquela pessoa, eu acho que tem um carinho muito especial. É diferente de chegar numa loja e, ah, qualquer coisa a pessoa troca. Não é bem assim, né? Acho que você pensou naquela pessoa, viu a cor que combinava com ela. É um carinho a mais. E sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, que essa coisa de troca de presente é cada vez mais distante da afetividade. Sem dúvida. E mais voltada à questão superficial da troca de objetos, pura e simplesmente, e fica só pelo valor aquisitivo. É equívoco meu, Eduardo? Não, não é. É por aí. Infelizmente, é. Precisamos repensar isso? Sem dúvida nenhuma. Isso vai bater lá na nossa economia. Uhul! É o que nós comentamos no início, né? Quer dizer, os carinhos, os abraços, eles perderam o valor, né? Quer dizer, a caixa de presente, dependendo do tamanho e dependendo da etiqueta, né? É que tem o valor, né? Para aquela pessoa que está dando e para que está recebendo, né? Outro ponto que eu acho que é muito legal, que os nossos convidados também vão poder falar um pouquinho mais, é os inúmeros amigos ocultos que nós temos que participar. Amigo oculto do trabalho, amigo oculto da igreja, amigo oculto daquilo, daquilo é do prédio, não sei. Se você não participar, você também fica chato você não participar. Você pode até não querer, mas você não quer ficar fora do grupo. Aí você acaba entrando naquela brincadeira. Eu não sei se você se negaria, mas eu acho que eu participaria, mas você fica obrigada a fazer também. Pois é, eu estou falando isso porque eu estou aqui fazendo uma lista de coisas que a gente tem que pensar. E é verdade. Que valor! Que valor! Se você estipula um valor, pelo menos fica todo mundo dentro daquele valor. Mas se eu dar um presente melhor, o outro recebe um presente pior e cria um clima. Puxa, eu dei um presente tão bom, o outro me deu um sabonete. Esse é o seu problema. É assim que está. Agora, eu queria o seguinte, Eduardo, o que você considera, eu fiz essa pergunta para a Cristina, o que você considera relevante com esses dados que você trouxe para a gente? Olha, eu vou dizer... Para dizer para a gente que atitudes a gente deve estar aí atenta, pensar e estar atenta. Sim, sim. Eu vou dizer a você que a palavra é aquela que nós comentamos no início, disciplina. Uma das coisas que não tem nessa estatística, e que eu acho que as pessoas deveriam pensar ou repensar, é que nesses números aqui não aparece a parte cultural. Ou seja, o quanto você está despendendo daquilo que você recebe em benefício da melhor qualificação para os seus filhos, em benefício da sua melhor qualificação, você está gastando um recurso numa roupa, mas esse recurso ele poderia ser melhor empregado num curso, num curso de extensão, ou algo desse tipo, algo que lhe trouxesse, na verdade, elevasse o teu nível de cultura. A cultura tenta fazer um contraponto sobre isso, porque os vestidos, os sapatos, as roupas são efêmeras. A cultura, ela não desaparece, não é verdade? Essa questão é muito a gente perceber a questão das prioridades, o que vale realmente a pena e o que não vale realmente a pena. Nós hoje, eu estava comentando com os nossos convidados aqui, que a gente por não pensar sabiamente a respeito disso, a gente, inclusive, não vai, a gente se priva de ir a festas, a celebrações, eu não chamaria nem de festas, as celebrações de amigos, casamentos, aniversários, enfim, é porque a gente não tem presente. Aí é muito, você deixa de participar, deixa de estar lá, deixa de conviver, deixa de se relacionar, de estar ali abençoando com a sua presença. Eu até coloquei, né, de fazer parte da memória daquele momento de celebração, uma foto, enfim, porque você não tem um objeto para dar para a pessoa. Então, o que é que a gente está pensando que realmente vale a pena, né? É. Na hora de pensar, refletir. Eu acho que o final do ano faz a gente refletir um pouquinho mais da vida, como você foi o ano inteiro, o que você quer para frente. Eu acho que é o momento até de fazer esse balanço da vida. Eu concordo com você que as coisas estão muito materialistas, né? As pessoas estão muito materialistas. E com ele, com relação ao investimento pessoal, você pode pegar o seu dinheiro e fazer um investimento mais em você, aprender uma outra língua. Sim. Até para melhorar o seu trabalho, está chegando aí a copa. As pessoas podem investir mais, né? Bom, estou aqui conversando com Cristina de Vair, advogada, Eduardo Passos, economista, num bate-papo muito legal sobre essa pauta de hoje, no tema família, consumo feminino. E eu quero que os nossos convidados se preparem para, no outro bloco, dar a essa amiga algumas ideias de fim de ano para essa questão desse orçamento, alguma ideia com relação a cartão de crédito, a cheques, a predatados, enfim, a crediários e tal. Pensem aí, porque a minha amiga de casa está preparadíssima para receber e disposta a receber informações importantes. Mas olha só, daqui a pouquinho, até postei já no meu Instagram e no meu Facebook, o chefe Rodrigo Augusto vai fazer pastel de forno, não é isso? Um tartelete para a gente? Isso mesmo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta com o Espaço Feminino, os nossos convidados estão preparadíssimos. É só você ligar fazendo a sua pergunta, 2112-6222, o telefone para você falar e perguntar sobre consumo feminino. E já já eles vão nos responder a respeito de uso de cartão de crédito para esse final de ano, como é que fica essa questão de cheque, crediário, porque às vezes a gente coloca o pé na jaca, né, gente? Não dá, não é que não deu, é que não dá. Mas agora nosso chefe aqui, Rodrigo Augusto, vai estar fazendo então os pastezinhos de forno, né? Uma ideia para os petiscozinhos de Natal. Natal, Ano Novo, a gente não quer fazer aquela ceia enorme de Ano Novo, né? Então a gente pode estar fazendo os petiscos, os salgadinhos. A receita, você, francamente, essa receita, ela é econômica? É um pouquinho, cara. É um pouquinho, cara? Mas ela pode se tornar econômica, no caso? Pode, pode sim. Então, não, eu estou falando isso por conta dessa questão do final do ano e a gente quer estar reduzindo os gastos e aí o Rodrigo dá uma ideia para a gente, se tiver alguma sugestão. Os recheios, a gente pode estar variando, economizando neles, né? Tá. Por exemplo, eu tenho um aqui que é só um pedacinho de ameixa e bacon. Então... Ah, então não fica tão saudável, assim, tão caro. Não, o que é mais caro aqui da massa é o creme de leite. Ah, também não é assim, né? Né? Então, assim, é uma coisa que é um pouquinho mais cara, mas não, assim, absurda, né? Então, vamos começar a nossa receita. Então, vamos lá. 800 gramas de farinha de trigo peneirada, tá? A gente sempre peneira para poder tirar todas as sujeirinhas, tudo que vem junto com a farinha. 300 gramas, 300 gramas de manteiga. Temperatura ambiente, Rodrigo? Sempre. A gente sempre usa manteiga e ovo, sempre temperatura ambiente, tá? Ok. Duas colheres de sopa de fermento em pó. Tá? Sal a gente coloca a gosto. Eu nunca coloco muito sal, porque a gente sempre vai caprichar um pouco mais no recheio para dar mais sabor. É só para corrigir, né? Só para corrigir. Se eu fosse fazer ela doce, acrescentaria aqui agora uma colher de açúcar. Ah, então... Para poder a massa ficar mais coloridinha, né? Não ficar tão branquinha assim. Ah, então a diferença do salgado, do salgadinho para o... O açúcar dá coloração, né? Estou tirando aqui para te ajudar, tá? Isso, obrigado. Então aqui a gente mistura tudo com a mão e vamos colocando o creme de leite aos poucos. Então o creme de leite é mais ou menos 300 gramas, né? Porque se for o creme de leite de lata, que ele é mais grossinho, a gente coloca 300 gramas. Se for o creme de leite de caixinha, a gente vai colocar um pouquinho menos por ele ser mais líquido. Fui informada por Letícia Maria que você vai precisar desse? Vou. Então devolvendo. Vamos lá. E aí a gente vai amassando com a mão mesmo. Esse aí, você está acompanhando aí, são os ingredientes para a massa, que seria para o salgado. Isso. Se fosse, no caso, usar o doce. A gente coloca uma colherzinha de açúcar, para poder também dar o docecado e mudar a coloração. Ficar um pouquinho mais... Legal. Tá bom? E aí tem esse trabalhinho com a massa aqui. Isso, que eu não vou fazer ele todo, que eu já tenho uma massinha pronta. Tá. Tá? Então explica para a gente. Você colocou essa... Depois que ela fez, integrou todinha... Isso, ficou toda homogêneazinha. Ah. Aí eu boto ela para descansar duas horas na geladeira. Ah. Tá? Para ela poder ficar bem homogênea, bem legal. Você pode ir na nossa mão ali, que aqui a gente já tem uma. Ok? Eu vou passando para vocês de casa os ingredientes que você já viu aí dessa massa do nosso pastel. Posso, chefe? Pode, com certeza. Então está aí no vídeo para você os ingredientes. 800 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de manteiga, 300 gramas de creme de leite, sal a gosto, duas gemas para pincelar e uma colher de fermento em pó. Para o recheio do pastel, a gente está fazendo aí o pastelzinho salgado, né? Então é um peito de frango que foi cozido, desfiado. 200 gramas de ameixa para o que for doce, para a massa doce, né? Não, para o agridoce, que é o ameixa com bacon. O agridoce, Márcia Costa, não se mete na receita, Márcia Costa, só diz. 200 gramas de bacon e para o recheio do tartelete, um copo de requeijão e dois ovos. Isso. Então aqui eu já tenho minha massinha pronta, descansada. Que ficou? Duas horinhas. Duas horas. Na geladeira. Tá. Para poder ficar bem homogêneo, tá? Muito bem. E aí o que as pessoas erram muito na hora de abrir essa massa e modelar é tacar muita farinha, né? Na hora de abrir. E aí esse pastelzinho, ele não vai ficar bom, né? Segredo do chefe, então, gente. Então, como a gente faz? A gente pega um pedaço dessa massa, né? E vamos abrir entre dois plásticos. Que aí eu tenho certeza que não vai farinha nenhuma. Ah! E não vai agarrar na minha mesa. Pronto. Ok. Difícil, né? Totalmente tranquilo. Para você que está em casa e está pensando aí nos petiscos de fim de ano. E pode até ser para algumas reuniões que vão acontecer durante esse... Sim, sim, amigo oculto, né? Precisa de alguma coisinha para... Para beliscar. Beliscar. Então, aí eu começo a minha modelagem. Tá. O recheio, o que eu fiz? Eu peguei meu frango, cozinhei, desfiei. Depois eu refoguei ele com cebola e alho, né? Botei um pouquinho de extrato, cheiro verde. E aí, agora, depois de frio, eu começo a rechear. Tá. Então, eu vou fazer dois modelinhos de pastéis para o pessoal poder aprender. Um redondinho, que é tradicional. E um quadradinho. Rodrigo, no vídeo a gente tem aí os contatos, os seus contatos telefone da FaiTech, né? Isso. Eu queria que você pudesse falar para o pessoal de casa, porque a FaiTech é super parceira, assim, tem ajudado bastante a gente aqui no espaço. Obrigada, agradecimento, é um especial. Pois é, inclusive, quem quiser tirar alguma dúvida, é só ligar lá por 2332-4140, lá na FaiTech, me procurar lá, né? Ou pelo site www.faietech.rj.gov.br. Fala um pouquinho para o pessoal de casa, os cursos da FaiTech são fantásticos, né? Nossa, vocês não têm noção. Cursos técnicos maravilhosos. Inclusive, tem alunos lá que já saem, já abrindo o seu próprio negócio, né? Tem vários alunos meus, que quando eu ensino o salgadinho lá para eles, ou montam uma fábrica, ou montam um bufezinho, né? E aí é o orgulho da gente, na verdade, né? Nossa, muito bacana. Então, aqui o quadradinho, né? Colocou o recheio. E aí, botamos o recheio, selamos bem aqui com o dedinho, tá? Vamos modelando assim para ficar bonito. Agora o redondinho. O redondo. A mesma coisa. Tá? A gente bota aqui o recheio. Eu gosto de pastelzinho com bastante recheio. Salgado tem que ter recheio, né? Ah, eu acho. Tem que ter massa, mas também tem que ter recheio. Porque a gente come e ele faz. Pastel de vento não dá. Pastel de vento não. Aquela ventania no rosto da gente não dá certo. Isso. E aí, ela também pode diversificar, né? Pode, pode. O recheio a gente pode colocar de calabresa. Sim, pode ser sim. Pode colocar de bacalhau. O bacalhau, né? Pois é. E pode ser também um presunto com queijo. Presunto com queijo cremoso. Tá bom, né? Aqui a ameixa, ó. Eu tiro só um pedaço dela, tá? Para não ficar muito doce. Um pedacinho de bacon. Tá? E aí a gente vai colocar aqui no meio só. E aí fecha só as duas extremidades. Ah, tá. Porque mostra para a amiga de casa, o Samuel, é aquele que já está pronto ali, para ela poder ver. Olha como é que ele fica. Assado o recheio. Para você de casa ver. Justamente, o recheio fica aparecendo. A amostra, é. Como se fosse um pastel aberto, na verdade, né? Eu queria perguntar dos nossos convidados. Mandam bem na cozinha? Sim. Mais ou menos. Ih, olha, Eduardo, foi firme e forte. Sim, Eduardo. Sim. Qual é a sua especialidade, doce ou salgado? Salgado, doce. Não, não. Pudim de leite. Só pudim de leite. Não, pudim de leite para... Um furinho. Ó. Aí. Ah, não pode. Não pode ter furinho. Uou, mandou bem. Furinho não pode. Não pode não, Chefe? Não, não pode. Olha só. É, o pudim, que é comercializado, ele tem que ser liso. Ah. Né? Tá vendo? Para dar uma aparência mais bonita e tudo mais, né? Ele fica mais degustativo. Ah, mas aquele com aquele... Muito bom, Chefe. Aqui, ó, as torteletes eu faço assim, ó. Olha, vamos para a tortela. Ó, concentra, Márcia Costa. Vamos lá. Ó, coloquei as forminhas aqui de cabeça para baixo na massa. Depois eu viro elas e passo a mão. Simples assim, né? Simples. E assim eu faço mil, faço dois mil, faço três mil de uma vez. E esse bom humor e essa sua empatia toda, os alunos, então, curtem para caramba, né? Pois é. Porque se for do jeito que ele está fazendo aqui a aula dele, o pessoal deve amar. Inclusive, eles estão me vendo, quero mandar um beijo para os meus alunos, porque eles pediram, manda um beijo para mim, professor. Olha, gente, que legal. E aí, ele é assim? Ele é gente fina assim aí com vocês também? Ou puxa a orelha? Ah, de vez em quando eu puxo a orelha. Isso aí. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que botar ordem na casa. Justamente, eu acabei de ajeitar aqui, ó, bonitinho. Tiro o acesso, se a massa estiver muito grossa na hora que a gente abrir. E aí, o recheio desse, eu faço um pouquinho diferente. Porque tem que ser um recheio mais úmido, né? Para poder... Esse é o recheio agridoce que a gente vai... Não, o agridoce é esse aqui, ó. Não, o agridoce foi aquele do... Esse daqui é o da... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Do bacon com a... Isso. Da tartelete, ó, só vou misturar aqui. Olha, como é que é o nome da menina que eu fiz? Da ameixa. O bacon e ameixa, assim. Eu esqueci o nome dela. Aqui eu só vou misturar o frango... Tá. ...com o requeijão. Que esse daqui é muito diferente, esse recheio. Que geralmente, quando a gente faz uma tortinha assim, uma tartelete, uma torta grande... Ah. A gente geralmente faz uma quiche, que é creme de leite e ovos. Aham. Eu não, eu tô colocando o requeijão. Certo. Né, aquele que a gente usa, bonitinho de copo. E dois ovos. E aí eu misturo tudo. Esse, então, é o recheio. É o recheio da tortelete. Difícil, né? Então, posso fazer com bacalhau, posso fazer com calabresa, posso fazer... Aliás, eu, assim, eu particularmente não gosto muito, mas eu conheço gente que gostaria de fazer até com carne moída. Eu acho que ficaria muito bom também. Ah, gente, não fala isso. Não fala isso, que essa produção... Jesus Cristo. Gente, vocês não sabem. Lá na Twitter tem alguém que adora o negócio de uma farinha. Ah, eu tô sabendo. Eu vi o programa. Eu vi, eu tô sabendo. Gente! Olha, meu Deus do céu. Eu tô sabendo que tem gente que gosta de uma farofa. Pelo amor de Deus, tá vendo? Essa fama tá se expandindo. Tá indo além fronteira, esse negócio da safaria, meu Deus do céu. Tem que chamar alguém de Manaus aqui no programa, fazer aquelas farofas que eles fazem lá. Pois é, né? O pessoal lá manda bem nisso. É uma farofa que ele ia gostar, um prato que a gente chama de roupa velha. Já ouviu falar? Olha, tá vendo? É como se fosse... Chefe, então vem fazer depois aí. Vem, vem, sim, com certeza. É um prato que é de carne seca, com bastante farinha, com bastante cebola. Ganhou, pessoal, lá da suíte. Vamos filmar agora você. Muito lindo, ó. Olha, colocou lá, ó. É um prato muito antigo, isso aí mesmo. Muito antigo mesmo. E aí aqui eu só pinto meus pastéisinhos. Isso aqui é o modelo, tá, gente? É claro que o chefe faz assim em grandes quantidades. Mas pra você ver... Chefe Rodrigo hoje com a gente e muito legal essa companhia. Ah, você que tá fazendo aniversário hoje, tá celebrando com a gente felicidade. Olha, essa semana, junto com você, a gente tá aí pensando nessa sabedoria viva do próprio Deus, que é Jesus dentro da gente, viva em nós, pra orientar a nossa mente, a nossa vida, andar sempre de glória em glória. O texto que é pra você que tá fazendo aniversário hoje, é o mesmo da nossa oração. Felicidade. Tá aí no vídeo. Essa é a nossa oração que nós pedimos a Jesus por você, ao nosso Pai glorioso, que dê a você espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Felicidade, chefes, capítulo 1, versículo 17. Muito bem, e agora, chefe? Agora eu só tô decorando. Ai, olha o detalhe da decoração aqui, Samuel. Eu acho que a gente pode tirar aqui? Deixa eu chegar aqui pra frente. Pode, podemos. Olha, esse aqui é pra quem? Esse aqui é pra ninguém inventar colocar farinha aqui no tartarelo. Viu? Deixa eu tirar aqui, chefe. Aqui, ó, eu fiz uma decoração de gergelim preto, que eu posso estar colocando, né? Agora é a decoração, então. Isso. E também é legal eu fazer isso, porque as pessoas começam a aprender que, por exemplo, se eu faço um pastelzinho de frango, eu tenho como identificar que esse é de frango. Se eu faço um pastelzinho de camarão, eu pego e coloco um... O que vai decorar como... Só meti um oréganozinho pra poder saber que é de frango, não. Sinalizar, é, como forma de sinalizar. Ah, muito legal isso. Boa ideia. E aí agora, sobe pro forno, 25 minutos, e aí... Pronto, degustar. Mandar pra sua encomenda ou degustar. Ah, maravilha. Vamos pro intervalo. Antes da gente ir pro intervalo, tem aí uma ótima sugestão da RinoD pra você. Dá uma olhada. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A RinoD é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinod.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307. Torne-se um consultor RinoD. RinoD, 20 anos fazendo sua vida melhor. Como o tempo tá muito apertado, a gente já sobe a música do Diego Azevedo, que veio aqui com a gente, do CD Tudo Posso, Nada Me Faltará. Obrigada, Diego. Obrigado mesmo. Contamos com você outras vezes. O nosso chefe, Rodrigo, que foi tudo de bom. Obrigada, FaiTech, pela companhia também, através do chefe. Obrigado a vocês. E os nossos amigos, Cristina Gevaer e Eduardo Passos, vão deixar você entrar em contato com eles para aquelas ideias para essa questão do consumo ser bastante inteligente. Não é isso, Eduardo? Exato. O e-mail? Passos Eduardo, arroba hotmail.com. Cristina, e-mail? Cristina Gevaer, arroba gmail.com. Tudo de fácil, então não tem problema, vai dar para entrar em contato. A vontade. E trocar umas ideias. A gente encerra assim o nosso espaço feminino. Beijo no coração. Obrigado pela companhia audiência. 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 Amém.